BB Hotels São José dos Campos, São Paulo. Esse foi o nosso primeiro hotel a ser implantado aqui no Brasil, fruto de uma conversão de um hotel que já existia na cidade de São José. Isso trouxe algumas características diferentes, principalmente o tamanho do apartamento acaba sendo muito acima da média dos hotéis econômicos aqui no Brasil. São 128 apartamentos, apartamentos também em configuração família, que é uma outra característica da BB presente em todos os nossos hotéis, apartamentos com cama de casal, cama extra e sempre com muita conectividade. São José dos Campos é uma das principais cidades do interior de São Paulo, extremamente completa, o hotel está super bem localizado também dentro da cidade, próximo ao centro, aos principais shoppings da cidade, o Center Valley, e logicamente um dos principais acessos à Dutra. faço acesso ali para São Paulo, Rio de Janeiro e os demais cidades em torno da São José dos Campos. É uma cidade basicamente industrial, muito ligada ali ao Ita, do qual a gente também está extremamente próximo, como dá para ver aqui no mapa, e a Embraer também, mais ou menos na mesma região ali do Ita. Então, o hotel está extremamente bem localizado. Uma outra característica de todos os hotéis da BB realmente acaba sendo a localização. Todos os hotéis, sem exceção, é uma localização fenomenal. BB Hotels Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia é uma das principais cidades ali do Triângulo Mineiro. O BB possui 128 apartamentos. Nessa unidade, além dos apartamentos, a gente tem uma área de eventos com três salas, capacidade máxima até de 120 pessoas, também dentro de um espaço ali com restaurante, com espaço para co-working. O hotel, depois da entrada da BB, passou por uma reforma, reconstrução total, como dá para ver aqui, o lobby e os apartamentos. E, além disso, a gente tem um rooftop nesse hotel, que pode ser locado para eventos, para fazer algum tipo de recepção. O BB Hotels Uberlândia, ele fica onde era o antigo hotel-presidente, uma referência na cidade, muito tradicional, e agora a gente transformou numa referência de design, de inovação, depois que a gente fez todas as reformas e adequações no hotel, que finalizaram aí no final de 2019. Então, como mostram aqui nas fotos, os apartamentos já dentro do padrão da BB, bastante moderno, clean, com bastante conectividade. E, aproveitando também as características do produto, a gente acabou mantendo alguns apartamentos maiores, como esse da foto, um quarto-família com três camas, acabando acomodando até cinco ou quatro adultos no mesmo apartamento, ou crianças. A gente ainda tem suítes que podem ser utilizadas para noite de núpcias, com um design diferente, com uma decoração diferenciada também. Então, acaba sendo uma característica pontual desse produto. E a localização dele, né? Centro da cidade, tudo perto, várias opções de alimentação, além do Mercadão Municipal, que é um ponto turístico ali da cidade, um ponto turístico e gastronômico, né? Então, você tem ali vários restaurantes, barzinhos, as lojas que vendem o tradicional, queijo mineiro, pão de queijo também, cachaças também locais. Então, acaba sendo uma região bem interessante para a facilidade do hóspede, mas também, por ser central, com fácil acesso a todas as empresas, aos pontos de interesse da cidade. Menos de 20 minutos ali do aeroporto de Uberlândia. Chegamos, então, ao Rio de Janeiro, onde a gente possui hoje dois hotéis em operação, e onde no futuro teremos mais dois. Começando aqui pelo B&B Hotels Rio de Janeiro Copacabana Forte. Ele foi aberto pela B&B em maio de 2019. Foi uma conversão também. São 168 apartamentos, além de uma área de eventos com três salas, com capacidade total de até 120 pessoas. E aí, esse hotel acabou toda a parte de obras de renovação no final de 2019 e começo de 2020. Então, o hotel está totalmente renovado, como mostram aqui em algumas fotos que a gente trouxe da unidade, sendo realmente uma das melhores opções de hotelaria, não só na categoria econômica, mas de hotel mesmo ali naquela região entre Ipanema, Apuador e Copacabana. Como vocês podem ver aqui, o hotel possui vários tipos de apartamento. São duas torres interligadas ali pela recepção e andar do restaurante. A gente tem, além dos apartamentos com sacada, sem sacada, apartamentos família. A gente tem, dentro do hotel, ainda uma conexão com um outro restaurante que fica na calçada do hotel, sendo uma ótima opção para tomar uma cerveja à noite ou realmente para as refeições de almoço e jantar. Além de ter toda a estrutura, que eu não preciso entrar em detalhes, em relação à praia de Copacabana, Ipanema, a região ali do Apuador. O ponto de referência principal que eu posso passar realmente seria o Forte de Copacabana, um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, que dá um nome ao nosso hotel, e que os apartamentos chegam até vista ali, algumas opções com vista para o próprio Forte também. BB Hotels Copacabana Posto 5, nosso segundo hotel na Cidade Maravilhosa, com 96 apartamentos, também com opções com sem sacada. Ele é um hotel que iniciou a reforma, as obras da BB no final do ano de 2019, dando sequência agora em 2020. E a gente retoma o hotel em breve, já com ele todo reformado, porém já com várias adaptações realizadas, como a gente vai poder ver aqui em algumas fotos, desde a recepção, enxoval, internet, e também no rooftop, que possui uma vista incrível da orla ali da praia de Copacabana. O BB fica localizado a apenas uma quadra da praia de Copacabana, na região ali do Posto 5, com fácil acesso também à estação de metrô Cantagalo, possibilitando conectividade ali com o restante de toda a cidade, além de terem opções ali de apartamentos com sacada ou com vistas também para a região de Ipanema, de tirar o fôlego. Chegamos então ao BB Hotels São Paulo Luz, o nosso mais novo hotel, inaugurado agora em 2020, com 292 apartamentos ali no centro histórico de São Paulo, na região conhecida como Estação da Luz. O hotel conta com opções de apartamentos, na configuração de família, com cama de casal e cama extra, além também de um grande número de quartos adaptados a quem possui necessidades especiais, que acaba sendo um diferencial do produto. A Estação da Luz é o principal hub hoje da cidade de São Paulo, extremamente conectada. A linha de metrô, que dá o nome à estação, também faz a ligação entre a linha azul e amarela, conectando ao centro de São Paulo, também à zona sul, zona norte, também à região da Paulista e Faria Lima. O acesso acaba sendo o ponto alto desse nosso produto, a localização dele. Além de estar no centro histórico de São Paulo, que ainda tem uma série de outras facilidades, como o Mercadão, 25 de Março, José Paulino, a região ali da Santa Efigênia. Outro ponto forte também, além da área de compras, ligada para as três regiões, do Brás também, a gente tem uma possibilidade muito grande de atender grupos, em função da proximidade com o Expo Centro e Norte, o Palácio de Comissões do Anhembi, o próprio Allianz Arena, e também pela conectividade com o metrô, direto ao metrô Jabaquara, com o São Paulo Expo. Tudo isso, muito fácil acesso para o hotel, ainda mais com 292 quartos, a possibilidade de atendimento de grupos acaba sendo um diferencial desse nosso produto. Outro ponto alto também, em relação à facilidade de acesso, pela interligação da Avenida Tiradentes, a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade de São Paulo, conecta a zona sul à zona norte, além do acesso às marchinais, Tietê, que dão acesso às principais estradas, que interligam São Paulo ao interior do estado, além do acesso também para Guarulhos, o principal aeroporto do país. Então, com esses nossos cinco hotéis aqui no Brasil, fica fácil já entender o qual o nosso posicionamento, como funciona a BRB, então agradecemos a atenção e ficamos à disposição na Ciclipo Comercial, os meus contatos aqui mesmo na apresentação, ou então diretamente em cada uma das nossas unidades. Esperamos nos encontrar por aí. Obrigado.